Hoje a gente vai falar um pouco de tênis infantil. Muitas crianças aprendem jogando em clubes ou academias, em aulas particulares ou em grupo. A gente foi conhecer a metodologia usada numa escolinha de clube e saber como é feita a introdução ao tênis nas faixas etárias menores. Apesar de o tênis ser um esporte individual, aqui os primeiros contatos com o esporte acontecem em aulas em grupos. Seja qual metodologia usada, o importante é sempre respeitar os limites de cada criança e esperar o tempo certo para cada etapa do esporte. Então a questão de agregar várias crianças, de ter um grupo maior, a criança se sente melhor, é muito mais produtivo, entendeu? Você fazer a aula, a escolinha, fazer aulas em grupo. Na Espanha é feito trabalho de grupo, na França é tudo em grupo, é tudo aulas, são lúdicas, tem que ser bem lúdicas para a criança gostar, aprender a gostar do tênis. O trabalho é longo, né? Você bem sabe que o tênis não é da noite para o dia. Então eu vejo assim que a criança começa aqui com a idade de seis anos. Para ir para a equipe, a gente só pega a categoria de 12 anos. Então ela vai ficar dentro da minha escolinha no máximo três anos, até atingir um nível competitivo que é para o alto rendimento, para uma equipe de competição. Porque competições hoje de dez anos são mais brincadeiras, são mais lúdicas. Então como a equipe de alto rendimento é competição paranaense, brasileira, então as crianças começam a participar a partir dos 11 anos na equipe de alto rendimento. As crianças até os seis anos aprendem naturalmente as habilidades motoras básicas, como pular, correr, chutar, girar. Por isso até essa idade não se deve focar em uma modalidade esportiva. Quando entram na escolinha, as crianças ainda vão brincar mais do que jogar tênis propriamente. Isto porque é através das brincadeiras que as crianças vão se interessar mais pelo esporte. E é quando serão trabalhados os movimentos corporais utilizados no tênis. De seis a oito anos ele passa por esse processo de iniciação. Esse processo de iniciação é trabalhado em quadra reduzida e com bola vermelha. Essa bola vermelha que tem 50% só da pressão de uma bola normal. Um pouco mais leve e mais lenta. Então a partir desse momento de seis anos, procura-se trabalhar muito mais a parte de coordenação motor da criança, aumentar muito mais o vocabulário motor da criança do que propriamente o tênis. Na iniciação a gente trabalha muito com a questão lúdica, muito para entreter muito a criança no tênis. Porque se for uma coisa muito maçante, algo muito técnica, técnica ou jogo, a criança já perde o interesse pela atividade e a gente não consegue manter essa criança há muito tempo nas aulas. Então trabalhamos muito com a parte de recriação sempre voltada para a parte do tênis. A questão de coordenação motora, de movimentos básicos que ela vai usar mais para frente. Tudo isso é trabalhado principalmente de seis a dez anos. Antes dos seis anos, e acredito que seis e sete anos também, a criança está numa fase de descoberta, está numa fase de brincadeira, está numa fase de levar tudo que ela tem em volta para o lado lúdico. A questão da atenção da criança na quadra, sem às vezes o pai do lado e tudo, isso cria uma barreira para antes dos seis anos. Cada etapa em seu tempo, depois de deixar a criança à vontade com raquetes, bolas e os principais movimentos corporais do tênis, é hora de começar a jogar, de entender as regras do jogo. Mas não se pode separar a diversão do aprendizado técnico. Elas ainda estão em tempos de brincadeira. É importante passar da iniciação, começar na iniciação, e depois passamos para os dezoito metros. Que dezoito metros é uma forma mais simples, é mais fácil, a quadra é menor e a contagem é bem simples. Então, para eles jogarem e para eles se divertirem ao mesmo tempo. Nós marcamos com faixas, nós diminuímos a quadra, fazemos uma marcação, e ela fica com uma quadra simples, uma quadra normal, que fica na realidade deles para as crianças jogarem. Como se elas estivessem jogando em uma quadra de vinte e três metros. Depois que sai da iniciação, que é a bola vermelha, é a bola mais fácil, nós passamos para a bola laranja, que é a bola laranja, que é um pouquinho mais pesada que a vermelha. Então, é que eles estão jogando dezoito metros, eles estão jogando, fazendo um jogo de importância para eles já se adaptar com os jogos. A contagem é um set normal, só que é mais curto, sai do 2-2 e vai até 6 e sem vantagem. Mas aprender a jogar tênis brincando não significa que não há um espírito competitivo dentro de cada uma destas crianças. Competitividade, que será importante para o futuro dos jovens tênis. E o que você mais gosta na escolinha? Quando a gente fica batendo bola e joga a relha a quadra. E quando você fica mais nervosa no tênis? Quando eu estou jogando com alguém e eu percebo que ela está ganhando. No próximo bloco tem futebol americano. Os jogos da Conferência Sul ganharam um tom de rosa, mostrando a solidariedade no esporte. Depois tem corrida de rua em São José dos Pinhais e a agenda de eventos Acesso Cor. A gente volta já. Meu nome é Paulo Schiocchetti e eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de massas caseiras. Eu comecei a nadar em 1973 e desde 79 eu nado aqui na Escola Amaral. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Thor nasceu para você. Ecotênis Clube, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. Ecotênis Clube, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato. arroba esporttime.com.br Música Música